E dar início à primeira iniciativa destas comemorações dos 111 anos de Fernando Lopes Graça. E, portanto, o sentido desta homenagem é retrospectiva, portanto, falar sobre a vida dele, que vai aparecer em vários formatos, desde as conferências, concertos, uma fotobiografia e terminando com o prémio Lopes Graça para concorrentes a nível internacional. Sim, esta conversa foi um modelo também que nós propusemos à Associação e ao Museu. A conversa a quatro mãos, centrado sobretudo em algumas audições. A ideia não é ser exaustiva, era mais colocar algumas questões sobre o percurso do Fernando Lopes Graça, sobretudo a partir deste enfoque da sua relação com o político. Música Música Música